Maria Maria Maria, cuida da gente Minha mãe, minha do céu Conheces meu coração Sabes do que preciso Levo ao teu filho minha oração O povo precisa de amor O mundo precisa de paz És a mãe gloriosa És poderosa Roga por nós Essa mãe gloriosa És poderosa Roga por nós Maria, Maria Maria, mãe de Jesus Maria, Maria Roga por nós lá na cruz Maria, Maria Maria cheia de graça Maria, cuida da gente Passa na frente um nó desata Maria, cuida da gente Passa na frente um nó desata Mãe sublime de amor Mãe sublime de amor Mãe sublime de amor Abre os corações Abre os corações Abre os corações Conduza nossos caminhos Quebre as correntes e os brilhões Proteja nossas famílias Com o teu manto sagrado Bendito seja o teu ventre Bendito seja o teu ventre Bendito seja o teu ventre Nossa rainha Muito obrigado Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, mãe de Jesus Maria, Maria Roga por nós lá na cruz Maria, Maria Maria cheia de graça Maria, cuida da gente Passa na frente um nó desata Maria, cuida da gente Passa na frente um nó desata Maria, cuida da gente Maria, Maria Maria, Maria cheia a mirofa Maria cuida da gente, passa na frente o nó Maria cuida da gente, passa na frente o nó Mais só! Maria! Maria, 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 Maria Maria, Maria, Maria Maria Maria, Maria, Maria cheia de graça Maria cuida, a gente passa na frente uma desgata Maria cuida, a gente passa na frente uma desgata Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora!